Sucesso! Palmir Pazza! Copo na mão, um óleo de canto e de olho julgando este cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou que atire o primeiro litrão Onde está o meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez E essa bandida rouba coração na cama Geme alto e diz que ama, depois esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez E essa bandida rouba coração na cama Geme alto e diz que ama, depois esquece de vez A ponta de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão Um óleo de canto e de olho julgando este cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou que atire o primeiro litrão Onde está o meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez E essa bandida rouba coração na cama Geme alto e diz que ama, depois esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez E essa bandida rouba coração na cama Geme alto e diz que ama, depois esquece de vez Geme alto e diz que ama, depois esquece de vez